Você já ouviu falar sobre o barroco e o rococó? Possivelmente já, não é mesmo? Mas a verdade é que devido a proximidade desses dois estilos, muita gente acaba se confundindo entre eles, não entendendo absolutamente nada daquilo que aconteceu na época. Mas não se preocupe, no episódio de hoje eu vou explicar pra você de maneira simples, resumida e detalhada o que foram esses estilos e como eles impactaram as construções da época. Por isso já pega papel e caneta na mão, se prepare porque o nosso quarto episódio tá só começando. A CIDADE NO BRASIL Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Perenho, sou arquiteto e pós-graduado em História da Arquitetura e estamos começando o nosso penúltimo episódio da série. Tá acabando galera! No episódio anterior nós falamos sobre Idade Média e Renascimento, dois períodos mágicos na história da arquitetura. E hoje não vai ser diferente, só que o nosso tema vai ser barroco e rococó. Mas antes da gente começar, eu só queria pedir pra vocês duas coisas como eu sempre faço. Em primeiro lugar, você pode clicar aqui embaixo e se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos e tudo que vai ser adicionado aqui no YouTube. Em segundo lugar, não deixe de me seguir no Instagram, arroba Bruno Perenho, porque lá eu posto muito conteúdo sobre História da Arquitetura, faço lives, publico textos, respondo perguntas e muito mais. Beleza? Etimologicamente falando, a palavra barroco significa uma pérola irregular, uma pérola de formato imperfeito. Mas antes da gente começar a falar sobre esse estilo e todas as suas facetas, nós precisamos voltar um pouco na história e relembrar um fato histórico que aconteceu há um bom tempo atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa do século XVI, pois rompeu completamente com a unidade do cristianismo no ocidente. Essa revolução teve como principal líder um monge chamado Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517, fixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, criticando certas práticas da igreja católica, principalmente a venda de indulgências. Esse fato é considerado o estopim dessa reforma, que mudaria para sempre a história do cristianismo. Vale dizer que esse movimento de reforma ganha ainda mais força quando a prensa de Gutenberg foi inventada lá no século XV, durante o Renascimento, de acordo com aquilo que a gente falou no episódio anterior. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a igreja percebeu que, de certa forma, eles precisavam se reunir para discutir algumas estratégias para combater aquilo que eles chamavam de heresias. Essa reunião feita pela igreja durante esse período tumultuoso de sua história foi conhecida como Conselho de Trento. O Conselho de Trento foi realizado na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Nesse concílio foram reafirmados os dogmas da fé católica, que haviam sido questionados por Lutero e também traçadas algumas estratégias para amenizar os efeitos causados pelo monge rebelde. E dentro desses possíveis planos de contra-reforma, estava a criação das ordens missionárias, sendo a mais famosa de todas elas a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola em 1534. Só que em certo ponto do concílio, a arte e a arquitetura começaram a ser discutidas de modo a ajudar na propagação da fé. E é nesse momento que surge o barroco, como o filho do Conselho de Trento e uma manifestação artística autêntica da igreja católica. A igreja percebeu claramente que o protestantismo não era um movimento convencional, não dava para perseguir de maneira convencional. Então a igreja precisa pensar o seguinte, olha, a gente está lidando realmente com um corpo ideológico. A gente pode continuar usando a Inquisição, retomar a Inquisição, para poder impedir o avanço do protestantismo. Mas para lidar com quem já é protestante, nós vamos precisar de ideias. Então a igreja não abdica da força, tanto que no Conselho de Trento a igreja vai retomar o uso da Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício, mas a igreja também prepara uma reação artística e também prepara uma reação filosófica. No campo filosófico, a igreja vai admitir a criação da Companhia de Jesus. E aí você vai ter o Inácio de Loyola sendo o cérebro dessa nova instituição, que são os jesuítas, fundamentais para o resgate do catolicismo. Mas não do catolicismo enquanto prática da missa, do catolicismo enquanto filosofia, enquanto teologia. Então a ideia era realmente tornar a formação desses caras mais consistente, a formação dos padres mais consistente. No aspecto artístico, a igreja vai começar a patrocinar obras que façam referência à sua própria teologia. E aí você tem o Barroco. Muitos e muitos eventos históricos, não é verdade? Mas realmente a gente precisava passar por tudo isso de modo a entender o Barroco em sua integralidade. Agora, apesar de o Barroco ter tido as suas origens em Roma, ele acaba se espalhando por Portugal, Espanha, França, Áustria, assim como por outros países colonizados por europeus na América do Sul, incluindo o Brasil. O Barroco no Brasil vai ter início um pouco mais tarde, já no final do século XVII. Em território Tupiniquim, esse movimento artístico e arquitetônico se destaca no estado de Minas Gerais, tendo como principal arquiteto o famoso Aleijadinho, um dos maiores nomes do Barroco mineiro nesse tempo. Agora, saindo do Brasil e voltando para a Europa, depois do concílio de Trento, depois de 1545 em diante, muitos artistas e arquitetos começam a trabalhar para a igreja. Só que nesse vídeo aqui, eu gostaria de destacar dois nomes de extrema importância, e com certeza você conhece muito bem cada um deles. É óbvio que eu estou falando de Bernini e Barromini. Gian Lorenzo Bernini nasceu em 1598, na cidade de Nápoles. Ele foi um escultor e arquiteto italiano, considerado a maior expressão do Barroco na Europa. Grande parte de sua obra está espalhada por Roma e pelo Vaticano. Dono de uma personalidade forte e um estilo extravagante, Bernini foi educado conhecendo a escultura e a arquitetura greco-romana que havia sido explorada no Renascimento. Bernini realmente tinha um talento gigantesco, afinal, ganhar um lugar de destaque naquela época que tinha tantos artistas e arquitetos realmente não era para qualquer um. Sua obra, de certa forma, foi considerada revolucionária, tanto em suas técnicas como nas figuras e formas que ele projetou. Mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa, Roma não vivia apenas de Bernini. Do outro lado estava Francesco Barromini, nascido em Lugano no ano de 1599, cidade que hoje pertence à Suíça. Ainda muito jovem, ele muda-se para Milão com o intuito de estudar a arquitetura. Ao chegar em Roma, na Cidade Eterna, ele inicia o seu ofício trabalhando para Carlo Maderno, na construção da Basílica de São Pedro. Apesar de ser um gênio do Barroco, Barromini era uma pessoa perturbada pelo fato de que as suas obras não tiveram uma grande relevância e não foram muito bem reconhecidas por seus contemporâneos. Não é nem um segredo para ninguém que, de certa forma, essa tristeza de Barromini estava muito relacionada com o sucesso de Bernini. Eles realmente foram inimigos ferozes em uma disputa incessante sobre quem, de fato, era o maior na cidade de Roma. O engraçado é que eles se odiavam com tanta dedicação, inspiração e talento, e isso foi bom para a capital italiana, porque Roma ficou repleta da obra desses dois gênios. Competindo constantemente, eles acabaram dando forma àquilo que nós conhecemos como o momento mais glorioso do Barroco, com obras de escultura e arquitetura por várias regiões da cidade. Essa luta de Bernini e Barromini pode ser compreendida de maneira mais aprofundada no livro Gênios e Rivais. Bernini, Barromini e a disputa que transformou Roma de Jake Morrissey. Então agora, depois de entender o contexto histórico, depois de entender Bernini e Barromini, a gente finalmente chega no Barroco. O que foi esse movimento? Como ele se manifestou? E por que ele ficou eternizado na história da arquitetura? E para fazer isso, nesse momento, eu queria analisar duas grandes obras aqui com vocês. A primeira de Bernini se chama O Éxtase de Santa Tereza, que apesar de ser uma escultura, tem todo um conjunto arquitetônico que vale a pena a gente analisar cada um de seus detalhes. Para conceber essa obra, Bernini se inspirou em uma das visões que Santa Tereza teria recebido de Deus durante o seu ministério. Em suas próprias palavras, a santa diz que... Um dia me apareceu um anjo com uma beleza nunca vista antes. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser uma ponta de fogo. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e perfurar minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes em alta voz. Ainda assim, fui superando a doçura dessa dor excessiva. Eu não pude querer livrar-me dela. Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou a sua lança, senti um enorme amor por Deus. Bernini conseguiu aqui colocar diante do público esse sentimento da santa que de certa forma não estava tão claro em palavras, mas que esse gênio conseguiu descrever de forma maravilhosa por meio de uma escultura. É interessante notar os detalhes arquitetônicos em volta da escultura. Como vocês podem ver, ela está dentro de um recinto que é decorado por colunas gregas na Ordem Coríntia. Os elementos arquitetônicos cumprem um papel fundamental nessa busca de Bernini por criar um ambiente teatral, uma cena que mistura a arte e a arquitetura. A clarabóia no alto da edificação permite que a luz natural se torne um componente da obra e uma clara representação do Espírito Santo. Então esse é o interior de uma igreja barroca, uma decoração muito acentuada, muitas imagens dos santos nas pinturas e esculturas, um jogo teatral de luz e sombra e muito, mas muito movimento. Mas e com relação ao exterior das obras barrocas? Bom, pra ser sincero com vocês, não é tão diferente. Já que a gente pegou o Exus de Santa Teresa de Bernini, pra essa briga entre ele e o Barromini ficar justa, agora vamos analisar a fachada de San Carlo a Le Quattro Fontane de Barromini, uma igreja muito famosa desse período que fica em Roma. A primeira coisa muito visível nessa fachada, vocês podem ver comigo, sem dúvida alguma é o excesso de movimento, que é completamente diferente daquelas fachadas inascentistas. Ao observar, por exemplo, a igreja de Santa Maria Novela de Alberti, que fica em Veneza, fica evidente que toda aquela fachada estática quase que desapareceu no barroco, um estilo que é extravagante e que não está muito preocupado com aquilo que gregos e romanos fizeram no passado, e sim com a expansão da fé católica. Nessa igreja de San Carlo, o Barromini traz uma frente possuindo formas côncovas e convexas, cheia de dinâmica e decorada por grandes colunas e pilastras na Ordem Coríntia. A fachada possui dois andares e um grande entablamento que é encimado por uma balaústra, marcando a divisão entre um andar e outro. Acima da entrada, é possível ver dois querubins ladeando a figura de San Carlo, santo na qual a igreja foi dedicada. Por fim, vale dizer que o barroco não se manifesta apenas em igrejas, mas também em praças, como por exemplo, a Praça de São Pedro no Vaticano de Bernini, em fontes, como no caso da Fontana de Treves de Nicolás Salvi, e outras edificações de caráter público. Dessa forma, a gente pode dizer que o barroco se manifesta a partir de 1545 no Conselho de Trento, como uma consequência da reforma protestante, vai ter como protagonista Bernini e Barromini, teatralidade, luz, sombra, movimento, muitas imagens e decorações de santos. Esse seria basicamente um resumo daquilo que foi o barroco. Mas toda essa santidade do barroco um dia foi substituído por uma arquitetura profana e terrena. Uma arquitetura que procurava representar os luxos e o hedonismo de Luís XIV, o Rei Sol. O rei pela qual todas as coisas giram em torno de si. Esse foi o período da história da arquitetura que ficou conhecido como Rococó. Diferente do barroco, feito pela igreja católica para promover a fé entre os fiéis, o Rococó, como eu disse pra vocês, era um estilo mundano, terreno e profano. O objetivo aqui não é levar a doutrina da igreja, e sim a vida da corte diante dos prazeres e luxos que a vida tinha pra oferecer. No século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, em que Luís XIV e o Rei Sol tinham um poder gigantesco sobre a sociedade. Esse governo foi o responsável por algumas das crises sociais, motivadas pelos elevados gastos do país em conflitos externos e também na manutenção da própria coroa. Como a gente bem sabe, todos esses conflitos e essas crises acabam levando à Revolução Francesa de 1789, quando Luís XIV e Maria Antonieta são guilhotinados em praça pública. Depois, como a gente sabe, os próprios revolucionários também acabam encarando a morte. Realmente uma época complicada na história francesa. Foi nesse tempo, quando a nobreza estava no poder, que o Rococó aconteceu. Esse estilo, se é que a gente pode chamar assim, vai começar por volta de 1700 na cidade de Paris e depois vai se espalhando por outros países, como por exemplo, Rússia, Alemanha e Áustria. A origem do termo Rococó é uma derivação do francês que, traduzindo ao pé da letra, significa concha. Isso é significativo na medida em que, muitas vezes, é possível perceber as linhas de uma concha associadas aos elementos decorativos desse movimento. Caracterizada pela decoração de curvas e pelo seu forte caráter decorativo, a arquitetura Rococó, como a gente já falou, foi conhecida por sua natureza hedonista e aristocrática, onde tudo em termos de decoração era um manifesto de delicadeza, luxo e elegância. Agora, se no barroco os dois grandes nomes foram Bernini e Barromini, no Rococó, os dois nomes que vão ganhar grande notoriedade são Johann Zimmermann e Francesco Rastrelli. Juntos, esses dois criaram várias e várias obras que ganharam muito destaque nesse tema. Quando a gente fala de características do Rococó, sem dúvida alguma a gente pode começar falando das curvas elaboradas e ornamentos em formas de conchas e plantas. Os cômodos desse estilo normalmente eram bem curvilíneos, como no caso do Hotel Soubise em Paris, onde o teto é praticamente uma mistura com a parede, formando um elemento único no quarto. Também vale dizer que no Rococó as formas eram complexas e assimétricas. Os arquitetos não estavam muito preocupados com aquelas formas perfeitas em termos de geometria. A gente viu no episódio anterior que os renascentistas, sim, eles se preocupavam com essa geometria que era uma herança dos gregos e romanos. Só que no Rococó tudo muda, né? Os arquitetos estão preocupados com luxo e riqueza. Dois valores, assim, fundamentais da nobreza, da corte. Nós vemos aqui uma classe nobre francesa, porque o barroco surgiu na Itália, mas o Rococó surgiu na França. Por quem? Pela burguesia, pela corte francesa. A corte francesa não estava preocupada com as coisas cristãs, mas estava preocupada com o seu conforto, estava preocupada em se exibir, a sua luxúria e até o sensualismo. Havia sensualismo no Rococó. Havia provocação, o lazer, olha, eu estou curtindo minha vida aqui e tal. Então nós vemos que o Rococó, enquanto a classe nobre estava preocupada em se expor à sua luxúria, à sua vida fácil, a classe política francesa e o povo francês estava com sua visão artística no neoclássico, que eram as revoluções, as guerras, a história e até algum cristianismo, algum religioso, ou mesmo alguma obra clássica. Mas aquele romantismo neoclássico tinha a ver com a preocupação da classe política com relação ao futuro da França. Já a Versalhes, o Palácio de Versalhes, olha, não sabemos o que está acontecendo lá, o povo está passando fome, eu quero é aumentar meu jardim, eu quero melhorar o teto aqui, que eu preciso fazer uma fonte aqui bonita. As cortilhas eu tenho que ornamentar, eu tenho que buscar um vaso que se ajuste a essa sala. Esse era o pensamento do Rococó. Então é por aí que a gente vai conseguindo ver as diferenças entre o barroco e o Rococó. Enquanto um começa na Itália, o outro começa na França. O primeiro é de caráter religioso, enquanto o segundo é mais político. O primeiro está preocupado com a sacralidade, enquanto o segundo com o Carpe Dine, ou seja, o viver do agora e o desfrutar do dia. Em seu livro sobre arte, William Fleming diz que onde o barroco era pesado, maciço e opressor, o Rococó é delicado, leve e encantador. Se vocês repararem no interior desses edifícios do Rococó, vocês vão ver que na maioria das vezes, as cores são claras e em tom pastel. Algumas vezes também você vai encontrar o dourado e o vermelho, que remetem à corte. Como vocês podem perceber, se no barroco a decoração interna já era exagerada, no Rococó ela se torna ainda mais pesada, com os seus interiores repletos de relógios, molduras e tetos trabalhados em gesso, espelhos, peças de lareira e castiçais de porcelana decorados com peixes, conchas, folhas e flores. Uma coisa importante que você que está assistindo esse vídeo precisa entender, é que na maioria das vezes no Rococó, os interiores realmente são os protagonistas da obra, e não o exterior como em outros estilos. E como consequência da preocupação do Rococó com os interiores, as mobílias e toda essa parte interna começam a se desenvolver como nunca antes na história. À medida que as ferramentas manuais se tornavam mais refinadas no século XVIII, também aumentavam as possibilidades e os processos desenvolvidos com essas ferramentas. Um dos maiores exemplos do sucesso desses interiores quando a gente fala de Rococó, sem dúvida alguma, é o Palácio de Versalhes, que é uma obra de uma relevância histórica tremenda. Não é à toa que hoje em dia é um dos patrimônios mundiais da Unesco. No interior do Palácio de Versalhes se destacam o cerimonial Salão dos Espelhos, o Ópera Real, os apartamentos íntimos, o Grand Triennon, o Petit Triennon e os vastos jardins na parte externa, com fontes, canais e canteiros de flores com vários desenhos geométricos. Bom, eu penso que o maior exemplo de Rococó em termos de grandiosidade seria o Palácio de Versalhes. No Palácio de Versalhes você vai ver todos os elementos do Rococó em exagero, porque na verdade o Rococó é algo exagerado, é uma provocação ao Barroco. E os reis que passaram por Versalhes foram vários reis. Todos eles acrescentaram mais alguma coisa. Era o jardim, eram mais salas, eram mais móveis, eram mais cortinas, lustres, né? Você vê muitas conchas, muitas conchas, muitas coisas floridas, né? O cor-de-rosa foi muito explorado no Rococó. O ouro, o banhado a ouro, foi muito explorado no Rococó. Você vê ainda muitas igrejas católicas, apesar de tudo, em Rococó. Algumas douradas, com aqueles floridos dourados, que é um exagero hoje em dia. Por exemplo, em Ouro Preto, você vê uma época do Rococó, rica, riquíssima no Brasil, que é um marco brasileiro, né? Esse momento, digamos, sofisticado, mas muito parecido com as cortes francesas, o Rococó conseguiu passar da melhor forma. Por fim, saindo um pouco da França, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a Alemanha, um outro lugar onde o Rococó realmente teve grande destaque. Quando a gente fala da Alemanha, é impossível não destacar a Igreja Bacial e a Igreja da Peregrinação, ambas na região da Bavária e projetadas pelo já citado aqui, Dominicus Zimmermann. Fora a França e a Alemanha, também vale destacar a Rússia, onde Rococó teve grande destaque durante o reinado da Imperatriz Catarina I, que reinou de 1725 até sua morte em 1727. Foi uma das grandes governantes do século XVIII. O palácio com seu nome, perto de São Petersburgo, foi iniciado em 1717 por seu marido, Pedro o Grande. Em 1756, foi expandido em tamanho e glória, especificadamente para rivalizar com o Palácio de Versalhes na França. Então esse foi o Rococó, meus amigos. Enquanto no barroco a gente tinha aquela santidade, no Rococó a gente tem uma arte feita pela nobreza e para a nobreza. Não buscando a exaltação da doutrina, não buscando nada relacionado ao cristianismo, e sim a própria exaltação. Uma ostentação que a corte francesa realmente teve naquele tempo. Por fim, com a chegada do iluminismo, com a sua razão e o culminar da Revolução Francesa, com seus supostos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, foi o fim da nobreza na França, e por consequência, o fim de toda aquela extravagância do Rococó. E aí pessoal, a gente chega no século XIX, com todas as suas transformações industriais promovidas pela Revolução Industrial, e no século XX com o Modernismo, um estilo que mudaria para sempre a história da arquitetura no mundo. Esse vai ser o assunto do nosso último episódio para a gente fazer o encerramento da nossa série. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui da nossa série, onde a gente falou sobre barroco e rococó. Não se esqueça de baixar o material complementar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá, baixar o PDF realmente com o resumo da aula. Também não se esqueça de me seguir no Instagram para muito mais conteúdo sobre a história da arquitetura, se inscrever no canal, deixar o seu like, e nós nos vemos no último episódio, episódio número 5, onde a gente vai falar sobre século XIX e Modernismo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!